Olá meninas, tudo bem? Tô aqui com essa cara pálida, sem maquiagem porque hoje eu vou compartilhar com vocês a resenha todos os detalhes sobre o último lançamento de base da Vult a base líquida, HD, alta cobertura à prova d'água eu fiquei até surpresa com a quantidade de pedidos sobre a resenha dessa base, porque na minha cabeça ela não era tão novidade, porque foi lançada na Beauty Fest, se eu não me engano, em São Paulo ano passado, e eu já tinha visto em algumas lojas inclusive na feira de beleza aqui do Rio de Janeiro nos últimos semanas só se fala nessa base da Vult, e eu pensei até que tivesse mudado alguma coisa na base eu falei, será que ela foi reformulada? eu vi que a única diferença era essa legenda embaixo à prova d'água as embalagens lançadas no final do ano passado não tem essa legenda, não tem essa chamada aqui na frente da embalagem já tinha em mente não comprar a base devido a experiência no corretivo, mas como muita gente pediu, eu vou comprar pra testar e ver como que é quem me acompanha sabe que eu comprei há poucos dias, não tive tempo de testar muito, só usei uma vez que inclusive foi no dia de ontem, mas acho que não foi suficiente pra eu analisar, a embalagem dessa base é a embalagem tradicional de bisnaguinha contém 26mm, como a grande maioria dos produtos da Vult, vou mostrar aqui pra vocês uma do lado da outra a embalagem são todas iguais a matte, a ultimate finish e essa base HD de alta cobertura não é tão pesada, é uma textura muito leve fácil de espalhar, o grande diferencial dessa linha de bases da Vult é que trouxe uma gama muito grande de tons possui 16 tonalidades o quais são divididas por letras as bases com a letra M são para peles de fundo marrom de morena a negra as bases com a letra R são para as peles rosadas e as bases com a letra B são pra peles com tonalidade mais entre beige e amarelada e eu peguei uma foto que eu vi na internet com todas as tonalidades quando eu cheguei na loja tinha a maioria dos tons mas a única que eu encontrei mais próxima do meu tom de pele era a B25 que é essa que eu estou aqui eu queria B20 que eu acho que é que ficaria melhor mas não tinha justamente essa tonalidade eu pesquisei um pouco melhor sobre essa questão da base HD eu nunca me atentava muito a isso eu só achava que era um bases que deixava a pele um pouquinho mais real um pouquinho mais natural são bases super indicadas para foto e filmagem dizem que ela é muito boa justamente por esse efeito que ela proporciona a sua embalagem diz que proporciona acabamento de alta definição com efeito mate disfarça as linhas de expressão diz que hidrata e uniformiza a pele para uma aparência perfeita e natural dessa vez eu não vou fazer a aplicação com os dedos eu costumo fazer com as mãos e eu prefiro demonstrar a aplicação assim porque não há interferência seja de pincel quanto de esponja só que hoje resolvi fazer de um lado com esponjinha do outro com pincel para vocês verem a aplicação resultado com essas duas formas mais usadas então vou começar com o pincel desse lado aqui apliquei a primeira camada e a primeira vista sim eu não vejo uma cobertura muito alta eu vejo como uma cobertura de leve para média eu nem considero uma cobertura média segunda camada de base a primeira vez eu não botei diretamente no pincel eu botei na pele dá para não sugar tanto e agora sim no pincel na segunda camada eu estou conseguindo observar um resultado um pouco melhor segunda camada de base desse lado aqui eu tirei grande parte da iluminação da câmera para não dar interferência aqui no resultado desse lado aqui eu estou sem base nenhuma e desse outro lado aqui com a base líquida HD então eu consigo ver ainda a pinta consigo ver um pouco da espinha assim na minha opinião é uma base média você consegue construir camada mas alta ela não é mas é a questão que eu falei no início para vocês base HD elas tem essa função de proporcionar um resultado com cobertura mais natural esse outro lado aqui agora eu vou aplicar com esponjinha esponjinha praticamente seca com esponjinha eu achei que ficou ainda um pouco mais leve dá uma cobertura bem natural sabe dos dois lados como eu fiz duas camadas com o pincel aqui do outro lado desse lado eu vou fazer a mesma coisa eu vou tentar colocar aqui do lado o meu rosto no início sempre apareço fazendo antes e depois falando porque eu esqueço de gravar a pele sem maquiagem mas vocês vão ver que cobriu a pele mas ficou com um acabamento mais natural não foi aquele efeito reboco cada um tem sua experiência cada um tem seu ponto de vista e a base de alguma forma pode dar um resultado diferente dependendo do seu tipo de pele minha pele não é oleosa minha pele é uma pele que por morar no rio muito calor às vezes é normal às vezes é mista o que eu posso dizer para vocês é que ela de fato fica sequinha seca até rápido não é aquele seco seco desconfortável mas acredito que se comporte bem em uma pele oleosa uniformiza a pele na medida de uma forma mais natural mas sobre disfarçar as linhas finas olha não disfarça não não acumulou tanto deu uma leve acumuladinha aqui desse lado que eu apliquei com o pincel mas foi bem de leve é uma pele que as pessoas vão olhar e não vão perceber muito que você está de base vai passar uma coisa bonita pelo que eu estou vendo na minha pele eu juro dizer que é uma base que dá para você usar para ir trabalhar para ir para a faculdade enfim já removi a base só mantive esse lado aqui e a primeira que eu vou fazer a comparação é a Ultimate Finish da Vult é uma base que existe em alta cobertura tem resenha aqui no canal eu vi muita gente comentar que essa Ultimate Finish saiu de linha e que foi substituída por essa HD aqui não sei se é verdade mas eu vi alguns comentários sobre isso o meu tom é o 3 é uma base de consistência muito parecida com a HD de alta cobertura e esse tom aqui oxida um bocadinho na minha pele hoje com apenas uma camada eu senti que ela cobra um pouquinho mais do que a HD as duas oxidam a Ultimate Finish eu lembro que assim eu parei de usá-la um pouco porque eu percebi que ela oxidou um pouco mais na minha pele e deixei ela de lado a HD também oxida na minha pele mas não é nada assim muito extraordinário dá um efeito um pouco mais natural do que a Ultimate Finish eu sinto que a HD é um pouquinho mais mate do que a Ultimate Finish agora eu vou testar desse lado a base mate a mais queridinha das peles mista oleosa porque de fato ela deixa a pele bem sequinha mesmo já tem resenha dessa base aqui também no canal e o tom que eu comprei dessa base que eu tenho é o Beige 03 é assim como a Ultimate Finish é um pouquinho mais líquida esse tom aqui é mais claro pra mim ainda mais agora que minha pele tá um pouquinho bronzeada então eu vou virar o lado aqui esponja limpa como vocês podem perceber apenas uma camada olha a cobertura que ela proporciona se eu aplicar mais uma camada aqui acho que fica até mais pesado não vemos essa diferença só porque ela está um pouquinho mais clara mas é perceptível de todas ela é a mais seca pra quem tem pele muito seca não é a mais indicada então agora eu vou fazer a comparação com uma base que é a minha favorita eu tenho certeza que vocês iam pedir é a base líquida mate HD alta cobertura da Paiô tem resenha dessa base aqui no canal também por mais que diga que é alta cobertura ela age assim como a HD é aquela cobertura mediana com efeito natural que dá pra você usar no dia a dia vou pegar esse pedacinho que tá mais limpo aqui é muito semelhante a textura não é aquele líquido escurridão o meu tom é o médio gente me enganei ela é a mais líquida do que a HD 5 tô sentindo aqui até pra espalhar finalizei a aplicação apenas uma camada e eu consigo ver que o grau de cobertura da Paiô é um pouco maior do que a da Vult eu consegui notar que as duas são muito semelhantes apesar da Paiô ter um pouquinho mais de cobertura a única diferença assim bem notável que eu consigo ver da Paiô pra Vult da HD é que a da Paiô ela tem um viço bonito ela dá um arte natural um pouco mais bonita parece que ela minimiza um pouco mais os poros a da Vult deixa um pouquinho mais aparente até as linhas finas mas eu tentei compartilhar com vocês uma comparação bem real bem justa entre as duas bases entre todas as bases vocês viram foi a mesma forma de aplicação mesma quantidade de produtos e a gente analisou juntas aqui vou remover aqui agora desse lado pra gente finalizar a pele apenas com base da Vult apesar de não ter gostado desse corretivo HD da Vult eu vou aplicar junto com essa base aqui pra gente ver como fica vai ser a primeira vez que eu vou testar com essa base esse tom aqui que eu comprei foi o B112 assim que você bota na pele parece que ele vai ficar amarelado bonito mas ele oxida e fica bem rosado maquiagem leve básica simples usando a base HD da Vult mas o corretivo HD também da Vult resumidamente o que eu achei dessa base HD é uma base que proporciona cobertura média mais pro natural ela fica realmente mate o acabamento na pele fica bonito pra quem gosta de uma base dia a dia eu acho que vai ser um bom investimento com relação ao quesito ser a prova d'água eu apliquei um pouco no dorso da mão a mesma quantidade que eu mostrei pra vocês no início do vídeo e joguei debaixo de um jato d'água acho que seria a melhor forma de ver se realmente seria a prova d'água e não escorreu nada não derreteu na água ela não saiu no dorso da mão ela se manteve ali então ela tem de fato uma resistência muito boa quanto ao grau de transferência eu já sei que já tinha feito teste ontem mas eu vou fazer aqui com vocês começando a suar um pouquinho aqui nessa região e peguei um pedaço de papel branco aqui ó vou testar bem aqui nessa região ó saiu praticamente nada aqui em cima ó em cima já saiu um pouco mais ó aqui o papel é um pouco sujo e a área que transferiu mais foi a área da testa só pra lembrar que eu não apliquei prime nessa maquiagem e nem pó pra selar acredito que você seguindo o procedimento de maquiagem normal de aplicar prime sei lá com pó seu grau de transferência diminui um pouco e dure muito mais tempo eu paguei 35 alguma coisa quem acompanhou nas redes sociais viu o drama do Alain porque eu comprei dois produtos da Vult esse daqui mais pó translúcido mas a base custou 35 depende muito de loja pra loja meninas vídeo de hoje resenha de hoje como vocês pediram espero que eu tenha atendido a todos os pedidos e tenha compartilhado com louvor os detalhes que vocês mais perguntaram e se você já testou essa base compartilha aqui com a gente também qual foi a sua experiência o que você achou dela eu vou amar saber e acredito que muitas das meninas também pra ajudar a quem ainda não comprou na decisão antes de comprar fazer aquela compra consciente se você tiver a história dessa resenha já sabe clica aqui no gostei pra eu saber que você gostou pra eu saber se você gosta também de resenha também se você quer conferir mais fotos mais detalhes vou deixar o link do blog aqui embaixo que lá eu vou postar mais detalhes que talvez eu tenha esquecido de comentar nesse vídeo antes de ir embora eu preciso mandar um beijo pra umas lindas que eu prometi um beijo pra Angelina Brito Angelina Brito um beijo minha linda obrigado pelo carinho um beijo pra Samara Cora Samara minha linda obrigado pelo carinho sempre um beijo e um beijo pra Elou de Oliveira um beijo minha linda obrigado pelo carinho então foi isso meninas vou ficando por aqui espero muito que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo grandes beijos fique com Deus até o próximo tchau tchau tô aqui no banheiro tô enfiada aqui quase na lâmpada do teto e atualizar vocês sobre o comportamento dessa base da minha pele como vocês podem ver tá bem brilhosa passaram-se um pouco mais de 6 horas que eu tô com essa base a maquiagem tá praticamente intacta a única região que eu sinto que saiu é aqui no bigodinho no topo do nariz no queixo que realmente é a área que eu mais sumo que eu faço na mão toda hora não fiquei exposta ao sol a um lugar muito quente fiquei numa temperatura ambiente e é assim que ela se comportou a pele tá assim tem intacta uma base que de fato segura bem dura por bastante tempo a única questão que eu percebi é que ela deu uma leve oxidada não foi nada demais assim mas ela oxidou um pouco mas de resto ela se comportou super bem então uma base super aprovada de ótima resistência só mesmo pra atualizar vocês o quanto tempo ela durou na minha pele beijo é que ela se comportou